Está muito frio, vai para baixo, dá para a gente, dá para a gente, dá para a gente. Está muito frio, Mia. Já está sujo. Está riosinha, Mia? Passa a comer batata doce, batata doce, Mia, Mini. Dá um beijinho à Mia, dá um beijinho à Mia. Ela agora está muito meiguinha, quer um gato. Queres um gato, Mia? Queres um gato? Mia, quer um gato?